Olá, meu nome é Jordana, estou aqui para falar um pouquinho da cidade de Bauru, localizada no estado de São Paulo, Brasil. Com uma população de aproximadamente 380 mil habitantes, Bauru é conhecida como a Cidade Sem Limites. Bauru está situada a cerca de 330 quilômetros a noroeste da capital do estado, São Paulo. A cidade foi fundada em 1º de agosto de 1896, por dois visionários, Antônio Pereira Inácio e José Pereira de Godói Moreira. Eles sonhavam em criar uma cidade próspera no interior do estado e, com muito esforço, conseguiram estabelecer os alicerces de Bauru. A cidade de Bauru tem muito a oferecer em termos de turismo. Um dos pontos turísticos mais famosos é o Jardim Botânico Municipal, um verdadeiro paraíso verde com uma variedade de espécies vegetais e trilhas encantadoras para explorar. Outro destaque é o Zoológico Municipal, que abriga uma ampla diversidade de animais, proporcionando uma experiência educativa e divertida para toda a família. Além disso, Bauru é conhecida como a capital do sanduíche devido à criação do famoso sanduíche de presunto e queijo, conhecido como Bauru. Você não pode visitar a cidade sem provar essa delícia gastronômica que se tornou um ícone local. Bauru também oferece uma vida cultural vibrante, com teatros, museus e uma programação de eventos artísticos durante todo o ano. O Teatro Municipal de Bauru, por exemplo, é um lugar onde você pode desfrutar de apresentações teatrais, musicais e danças de alta qualidade. Bem amigos, espero que tenham gostado do vídeo, conhecendo um pouco mais sobre a cidade de Bauru. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse e ficar por dentro das novidades. Até o próximo vídeo.